A missão é difícil. O Alto Acre, time com a pior campanha do estadual até o momento, vai encarar o líder, Rio Branco, no sábado, no estádio Florestão. Para buscar recuperação no campeonato, o time da fronteira treina forte no estádio Antônio Araújo Lopes, em Epitácio, Holândia. Há menos de dez dias no comando da equipe, o técnico boliviano Carlos Cadenas terá toda semana para trabalhar a equipe, visando o confronto com o Estrelão fora de casa. É difícil, que é o Rio Branco, mas vamos tratar de fazer as coisas bem e buscar um bom resultado para que a gente venha a seguir apoiando o Alto Acre. Aqui está seguindo todo o treinamento até sexta-feira? Sim, aqui todos os treinamentos, sete horas estamos treinando aqui, Lleva, ou não Lleva aqui estamos, estamos treinando, porque eu creo que é um equipo que tem que quedar bem para chegar a enfrentar esse partido e queremos buscar classificação entre os ocho, quedar entre os seis. O técnico promete reforços para a equipe, mas enquanto isso, para o confronto com o Rio Branco, ele terá que trabalhar com o atual elenco. O ataque preocupa, em duas partidas, o time não marcou nenhum gol. Trabalhamos aí, estamos fechando a semana para chegar contra o Rio Branco, os dois primeiros resultados não vieram, né? Também a gente não perdeu para o time do nosso nível, perdendo para o time até um grau de nível, estrutura maior do que o Alto Acre. Estamos trabalhando e correndo atrás de parcerias, buscando novos jogadores, vai chegar novos jogadores para complementar o elenco, entendeu? Jogadores de ponta que já jogaram no estado, né? Mas a expectativa é grande, Almeida. E muito mais depois do jogo do Rio Branco, a expectativa é que no próximo sábado a gente possa estrear o nosso mandicampo, jogando aqui no estado de Itassolândia, Antônio Araújo Lopes, entendeu? E a gente pede a compreensão dos nossos torcedores e de todos aqueles despostistas que gostam do Alto Acre, que no próximo sábado possa ter concluído todos os laudos, tudo que o Ministério Público pede, que a gente protocolou, e que eles dê o aval do sim que a gente possa mandar os nossos jogos em casa. A defesa é outra dor de cabeça para o técnico. O Alto Acre levou cinco gols em dois jogos. A segunda defesa mais vazada da competição. Para piorar a situação, o Rio Branco tem o melhor ataque, com seis gols. A gente está treinando aí, estamos trabalhando forte aí para fazer uma boa partida contra o Rio Branco, sabendo que é um time grande, um dos considerados grandes de Rio Branco, né? Jogamos duas partidas contra o Atlético Galvez e agora vamos pegar a terceira partida contra o Rio Branco, né? Mas aí está todo mundo focado, trabalhos, chegando gente nova aí para nos ajudar no Alto Acre, técnico novo também que está acompanhando aí os nossos trabalhos, né? Já que não conhecia ninguém, né? E a gente espera fazer, realizar uma boa partida. Tomara que seja aqui, né? Dentro de casa para a gente conquistar nossos objetivos, que são os três pontos. O jogo entre Rio Branco e Alto Acre será transmitido ao vivo pela TV Gazeta no sábado, a partir das três e meia da tarde.